E o colega Arnaldo Ribeiro da Cunha Filho. Doutor Almino, primeiro, boa tarde. Nós temos aqui um roteiro de entrevista, eu vou tentar seguir inicialmente. Esse roteiro não significa que não seja possível, em certos momentos, a gente ir e voltar, isso faz parte da nossa dinâmica. Mas primeiro, discutir a sua família, os seus ancestrais lá no Amazonas, seu avô paterno, o papel da Primeira República e tal. A história da sua família no Amazonas, como é que é essa história, assim, sinteticamente? Ela, na verdade, resulta de uma confluência de duas famílias bem distintas. Pelo lado materno, eu sou filho de um português, comandador José Francisco Monteiro. Uma figura que veio de Portugal menino, a que cresce, a que trabalha, de repente fica um empresário no Pará, quando a borracha estava no período aúrio. E ele, seduzido pela ideia de que podia enriquecer, foi para o extremo sul do Amazonas, na região do Rio Madeira, onde era selva pura. O Porto Velho de hoje, já florescente, não existia. A estrada de ferro não existia. Era mata. E ele ali se transforma num grande seringalista. E cria uma cidade, onde era a sede inicial do seringal, e se transformou numa cidade, a cidade de Humaitá, onde eu e os meus irmãos nascemos, porque ali foi o centro da família Monteiro. Por que Humaitá? Porque era uma homenagem que ele estava prestando à vitória do Brasil na Guerra do Paraguai. Ele era um homem de origem modesta, sem cultura, e teve uma sensibilidade que me fascina. Aí está o núcleo da família Monteiro, que prospera, se transforma numa liderança política, ele próprio, de grande expressão nessa região. E a outra origem minha vem do Rio Grande do Norte. Meu avô paterno, de quem eu herdo o nome, Alvina Afonso, foi um líder abolicionista exemplar. Eu diria que muito do que eu passei a ser como compromisso social e político, eu herdo dele, não de uma relação direta, porque eu não o conheci, mas do que eu passei a saber da vida dele. Um homem de origem humilde, no interior do Rio Grande do Norte, na região chamada de Patu de Dentro. Era um vilarejo, não é? Perto da cidade de Martins. Cedo, o pai morreu. O pai, muito humilde, era um celeiro, que fabricava celas. Morre e a viúva fica ali com aquela criança. Aos 12 anos, por conta da influência de um parente português, tio dele, se a memória não me falha, ele passa a estudar português, latim, francês. E, certo tempo, ele era professor de latim no sertão. É algo pitoresco. Depois disso, ele vai se inclinando, um tio, o ajuda, ele transforma-se em um advogado, formado pela Faculdade de Direito do Recife. E passa a ser o grande orador. Um orador excepcional. Bem, vem, a partir de um certo instante da sua evolução, um, diria, um fascínio pela luta da libertação dos escravos, que já se esboçava no Ceará. Tudo isso cinco anos antes da Lei Áurea. E ele ali no Ceará, herda aquilo que os demais já vinham plantando. Ele não cria, ele herda. Ele se transforma em um dos grandes oradores da luta da libertação dos escravos no Ceará. que se dá a 25 de março de 1884. Quatro anos antes da Lei Áurea. Mas antes, nesse bojo, ele leva aquela mensagem para a terra dele, para o Rio Grande do Norte. E ele é o grande líder da abolição dos escravos em Mossoró, que se deu a 30 de setembro de 83. No meio disso, ele acabou sendo expulso do Ceará na prática, porque ele virou um anti-escravagista. Ferranho, um orador excepcional, não tinha como viver no Ceará. Foi demitido, inclusive, de um cargo pelo governo imperial, etc. E vai para o Amazonas. Vai para advogar. Vai para viver a vida. Mas chega lá, via também a efervescência abolicionista. Ele incorpora-se na luta e em poucos meses ele era um dos grandes líderes da abolição dos escravos no Ceará, no Amazonas, que se dá a 10 de julho de 1884. Quatro anos antes da abolição dos escravos. Este é o meu avô paterno. O que ele mais tem na forma da vida dele que me toca? Acho que de alguma forma a palavra. Não porque eu seja um grande orador, porque ele foi águia. Eu sou um pardal. Um pardal. E a atuação dele como constituinte da Primeira República? Que bom você lembrar isso. Ele, então, passa esse período todo da luta da abolição dos escravos, já então com a vitória no Ceará, até chegar à proclamação da República. E ao dar-se a proclamação da República, o Rio Grande do Norte o convoca para ser candidato como deputado, enfim, constituinte da Primeira Constituição de 1891. ele vai e tem uma participação também extraordinária. Permitam-me dizer o que eu acho marcante nessa passagem dele, que é a introdução na norma legal do princípio do direito da representação das minorias. Quando até então o predominante ideológico libertário era a maioria. A democracia é a voz da maioria. Ele diz que não só, é a voz também da minoria. Portanto, é a relação igualitária. Essa norma se transforma em norma constitucional por uma emenda dele. E o João Barbalho, que foi o grande estudioso da Constituição de 91, diz que esse é um dos pontos mais altos da Constituição de 1891. Esse é meu avô. Morreu cedo, depois se tornou ele senador da República. Morreu cedo, 58 anos, coisa que é rara na minha família, que é toda ela longeva, e eu espero seguir as águas. Morreu cedo, com um, como é que eu diria, um acervo de poesias, que até hoje eu não consegui transformar em livro pela letra difícil, etc, etc. Poesias líricas, poesias líricas. Mas esta figura morre e morre pobre, como era a norma na vida pública naquela época, que ele não era rico. E o filho mais velho, José de Souza Martins Álvares Afonso, era estudante de engenharia no Rio. Tranca matrícula, no terceiro ano, e decide ir para o Amazonas para trabalhar como agrimensor, para poder sustentar a família. A mãezinha, que já era cega, os filhos, os irmãos, vai, em algum tempo, consegue ter um pequeno seringal. Pequeno. Meu pai, que tinha ficado estudando no Rio de Janeiro, também por conta do tempo que meu avô esteve lá no Rio de Janeiro, estava no quinto ano de medicina. Vai visitar o irmão. E chega lá em conta a dureza do seringal. Por mais que meu pai estivesse em uma situação de pobre, o pai já tinha morrido de estudante pobre, era infinitamente mais bem situada a situação dele na bela cidade do Rio, do que no seringal naquela época. dói nele isto. E tem um gesto de solidariedade que me marca o caráter a vida toda. Se há algo em mim que me marca o caráter, é isto que eu vou dizer. Meu pai tranca a matrícula no quinto ano de medicina, tendo ele a vocação muito mais intelectual que empresarial, que ele não tinha nenhuma, e fica ao lado do irmão num gesto de solidariedade. Isto me marcou enormemente. Mas daí nasce a segunda família, já então Alvariz Afonso, no sul do Amazonas, porque esta região do seringal, para onde o meu tio acabou indo, também era a mesma região que estava lá meu avô materno. Um certo instante, meu pai, depois de muitos anos no exílio, eu ia dizer no exílio, eu diria no exílio realmente que a mata significa, bate as portas do casarão rico do meu avô português, onde havia as moças, as moças que podiam casar, as moças de família, como se dizia, e casa-se com uma das filhas do comendador Monteiro. Ela morre dentro de um ano de parto, ele não gostou da viúvez, volta a bater na mesma casa, e casa-se com a irmã, minha mãe. Nasce então, dessas duas correntes, da família do Rio Grande do Norte, e da família portuguesa, que estava ali no Amazonas, a minha família, que é Monteiro, Álvares Afonso. Sim. Aí o senhor, os seus primeiros estudos são feitos lá no Amazonas? No Amazonas. O senhor se deslocou para a capital? Primeiro Porto Velho, porque depois de muito tempo, meu pai se transfere para Porto Velho, que era uma vila, uma cidadezinha pequena, e se transforma em prefeito da cidade. Mas a cidade não tinha senão município, não tinha senão escola primária, não tinha ginásio. Então, eu terminado o meu curso primário, e meu pai, angustiado, disse, eu tenho que ir para Manaus estudar. Então, eu tenho a primeira parte, o curso primário, em Porto Velho, onde dizem que fui um bom aluno, é provável, e fui para Manaus. E em Manaus fiz o curso ginasial e o curso colegial, com uma tendência cada vez mais provada à literatura. O que que tínhamos em Manaus para chamar um jovem? Era pouco, outro tipo de, não é? De busca de conhecimento científico. Não, não havia. A literatura que empolgava. E eu entrei nas águas com pretensões de ser poeta. E o que empolgou o senhor na literatura? Aquele jovem lá em Manaus, já indo lá por volta de 15, 16 anos. O que a literatura, que literatura empolgava o senhor? Ah, bom, eram os românticos, sem dúvida, era Castro Alves, não é? Era a obra de Azevedo, era a faculdade de Esvarela, eram os grandes poetas do período romântico. O que me levava muito a sedução de vir para São Paulo. Porque eu queria vir para a faculdade de Direito de São Paulo, onde tinha o Estado, Nabuco, Rui, a obra de Azevedo, Castro Alves. Esta era a minha sedução. E isso me marcou muito, porque embora eu tenha feito o curso de colegial em Manaus, onde fui orador da turma, e o primeiro ano de Direito eu fiz em Manaus também. Por quê? Porque não tinha ainda conseguido vir para cá. Então, fiquei lá. Fiz o primeiro ano de Direito na faculdade de Direito. E fui logo eleito presidente do diretório acadêmico da faculdade. Porque eu não sei. Porque eu não sei. Não, a gente vai presumir. Mas esse jovem estudante no primeiro ano da faculdade de Direito, quando ele olhava o mundo político do Brasil e do mundo, como é que ele via esse mundo? Que influências ele recebia? Qual era a literatura política que ele lia? Como é que o senhor se situava naquele momento? Eu não diria literatura no sentido amplo do termo. Mas eu diria de prática política. Esse período já é o período do início da campanha pelo monopólio estatal do petróleo. Aquilo fervia já em Manaus. Imaginem. Isto é 1949, 48. Que coisa curiosa, né? Quando a gente vê hoje essa petrobras gigantesca, custa acreditar que nasceu de sementes assim pelo país. Bom, lá criou-se Centro de Estudos e Defesa do Petróleo. Que eu estou convencido que o germe era do Partido Comunista, no subterrâneo. Mas que logo ganhou grandes lideranças de intelectuais, estudantes de direito, não é? Toda uma geração que depois brilhou na vida pública do Amazonas, fazia parte desse movimento do monopólio estatal do petróleo. Eu era estudante de ginezo e acabei me empolgando com aquilo. Virei um partidário do monopólio estatal do petróleo, que até hoje sou. Total. Participava dos comícios com eles, etc. Este eu diria que foi o grande tema político que me sacudiu. Mas da luta pelo monopólio, que implica a ideia de um desenvolvimento econômico autônomo, pouco a pouco aquilo vai me jogando para a questão social. É preciso que o país se desenvolva para que haja questão resolvida na área social também. Então, eu diria que sim, mistura em mim esta origem amazônica. E partidariamente, naquele momento, esse primeiro aluno, esse primeiro anista, olhando aquele quadro PTB, UDN, PSD, que é o quadro do final dos anos 40, o Partido Comunista tinha sido colocado na legalidade em 1947, como é que esse jovem estudante se colocava, se identificava com qual partido político, como é que ele via aquela luta? Claro que é no Amazonas, o senhor está lá no Amazonas, mas tinha esse olhar nacional também. Com quem o senhor se identificava? Eu lhe diria o seguinte, lá eu não me recordo de que partidos políticos nos enquadrassem, propriamente dito. O PTB nascia como o grande partido popular, e contrário ao PSD, que era o partido mais de corte conservador, onde a grande liderança já era o Juscelino. mas eu não me introduzi por aí, eu não me introduzi por aí. Havia na minha geração vários companheiros, até hoje amigos meus, que eram militantes da juventude comunista, da juventude comunista, mas eu não me inclinava também. O que eu tinha podido ler ou aprender me criava uma barreira. As ideias da transformação social me empolgavam, mas o processo propriamente revolucionário pelas armas não me seduzia, não me agradava, não era o meu temperamento. Lá o jovem. Depois isso foi na minha vida toda. Não era o jovem. A ideia daquela coisa vertical não era minha também. Eu era, talvez até herdando do meu avô, a luta libertária. Eu era, portanto, um homem apaixonado pela liberdade. O direito de realizar pela liberdade, de ser pela liberdade. então essas coisas todas barraram em mim sem que eu tenha a época compreendido isso que eu estou dizendo. Estou fazendo uma análise retrospectiva barrado a minha entrada em qualquer outra corrente propriamente partidária. Isto vai se dar em mim já em São Paulo anos depois. E por que o senhor muda para São Paulo e qual é o impacto que esse jovem que veio da Amazonas tem ao chegar numa metrópole que estava passando por tantas transformações? Eu sou obrigado a te dizer uma coisa de passagem porque me marca tanto que se eu não disser eu minto. Foi a luta difícil para mim na opção porque eu queria vir porque eu queria ser poeta. Eu já produzia poesia. Os jornais do principal, o Jornal da Terra publicavam semanalmente os meus poemas. Diziam até que eram bons. Não, sim. Mas eram publicados e eu ficava muito vaidoso de publicá-los, não é? Não publicava em folhetos porque eram os principais jornais da cidade. Mas eu me sentia pobre na linha da grande aspiração. Por isso São Paulo me atraía. Por que me atraía eu não sei porque o fato de que a trova o tempo passado não me transferiria por uma forma mecânica ou energética. Mas eu queria, isso me marcou muito mais do que vi para estudar Direito. Muito mais. É que incrível isso. Muito mais. Eu queria a faculdade de Direito porque era de São Paulo. Mas dentro de mim era o poeta que queria. E eu era namorado de uma jovem. O amor da minha vida. Estudante de Direito também. Lígia chamava-se. O grande encanto da minha vida. Nós começamos a namorar eu com 17 anos ela com 18. Ainda no colégio estadual. Em Manaus. Em Manaus. Isso marcou minha vida inteira. Foram 50 anos casados. Mais seis meses. 50 anos e seis meses até o dia que ela morreu e eu estava ao lado dela. Mais nove anos de namoro e noivado. Foram 60 anos de vida. Não é que eu não tenha tido pecadilhos. Não é? Mas o meu amor central foi este. Como vir e deixá-la? Foi um drama, não é? Foi um drama. Até que ela coloca com uma grandeza extraordinária. Almino, se essa é a tua aspiração, vai. O nosso amor se ele for forte como nós achamos que é ele perdura. Se não for é porque não era. Eu vi. E ficamos durante sete anos nos correspondendo semanalmente e as cartas alimentaram o nosso amor. É lindo. Venho para São Paulo. O senhor chega a quando, doutor Almino? Eu chego em 1950. Exatamente em janeiro de 1950. Já matriculado em São Francisco. Já matriculado por conta de um primo meu que tinha feito o curso de Direito em São Paulo. Tinha se transformado num grande empresário em São Paulo. Doutor Adalberto Valle. Presidente da Prudência e Capitalização. A quem eu devo um imenso, imenso na minha história pessoal. Foi ele que me conseguiu a transferência porque era dificílimo. Foi ele que me conseguiu a matrícula porque era dificílimo. era um transferido e eu entro para o segundo ano de Direito na nossa escola. Você me perguntava o que me impacta ao chegar. Primeira velha a faculdade de Direito que realmente é difícil vê-la tendo conhecimento da sua história e não empolgasse. Tudo ali era grande para mim. Aquela beleza toda, até arquitetônica, na verdade, o pátio, na verdade, e as placas das grandes figuras. Rui, Nabuco, Rio Branco, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Castro Alves, e vai por aí. Tudo aquilo era história viva que eu lia. Porque eu era bom um leitor, digo de passagem. Era um bom leitor, modéstia a parte. Lá no Amazonas não me dava grandes coisas, ela me dava leitura, tempo para ler. Eu era membro de um grupo de estudantes que tinha formado um centro acadêmico, um centro de estudantes, centro acadêmico, Eleodoro Balbi. Era leitura, era fazer de conta que éramos poetas, etc. Isso eu trouxe comigo. Então eu conhecia a faculdade de ler, de ler. Mas me empolgou. A outra era que de imediato eu encontro uma faculdade fervilhante. Porque os moços tinham uma enorme participação política dentro da faculdade. Não era a luta externa, era a luta interna. Tinha um partido libertador, tinha um partido renovador, tinha um partido independente, com estruturas de partido. Então eu chego e começo logo a ser cortejado. Para onde eu vou? O centro acadêmico era atuante. O centro acadêmico 11 de agosto. Extremamente acadêmico. O centro acadêmico 11 de agosto, que remontava e remonta a 1903, tinha uma presença na vida política enorme. Tinha tido uma presença enorme no combate ao Getúlio. Tinha participado da Revolução de 1932 com o Batalhão 9 de Julho. Ou seja, era uma coisa diferenciada. Semelhante, talvez fosse, a escola de engenharia, o Grêmio Politécnico. Mas o central era a faculdade de Direito. Então eu me menti logo naquilo. E entrei para o partido libertador, que era o partido mais progressista dentro da faculdade. E aí fui. O senhor foi morar onde? O senhor morou onde quando chegou a São Paulo? Eu morei, no primeiro momento, no primeiro momento eu vim num avião correio aéreo nacional. Portanto, vi de carona. E quando o avião chegou aqui, parei no aeroporto, os cidadãos que me traziam, porque era carona, ô menino, ô jovem, para onde você vai? Eu não sei, né? Onde é que eu vou? Então, eu não vou te deixar num hotel. me levaram para um hotel, que ainda existe, chamado Hotel Tiradentes, em frente à Light Antiga, em frente a... Hoje nós temos esse grande museu, a Pinacoteca. Em frente à Pinacoteca, ali estava esse hotelzinho. Fiquei lá. Extremamente modesto. Não tem problema, não é? Eu nunca fui rico. Nenhum problema. Ah, mas a noite foi uma tortura. Pulga. Tem cerveja. Foi um sofrimento monumental. No dia seguinte, eu saí procurando alguns amigos que eu sabia que existiam em São Paulo. Eu não posso ficar nisso. Aí me levaram para uma pensão de estudantes, né? Uma bela pensão de estudantes. A senhora era uma senhora negra, baiana, com a comida deliciosa. Éramos todos estudantes. E eu, o único universitário, porque os outros todos estavam se preparando para fazer vestibular. Então, era um pouco diferenciado. E aí eu morava, então, no alto da avenida Domingos de Moraes. Sim. Portanto, além um pouco do... Aquele... Aquele... Aquele colégio estadual. Colégio... Oh, meu Deus. É um colégio de origem católica, religiosa. Arquidiocesano. Arquidiocesano. Era logo em seguida, por ali. E eu tive o privilégio de que tinha um bonde que vinha de lá até o largo de São Francisco. Veja que sujeito de sorte. Eu vinha lá, tranquilo, às sete da manhã, para chegar na faculdade, sete e meia, ou coisa que o vale. Assim começou. E trabalhava à tarde na Prudência e Capitalização. Eu trabalhava pela manhã. Eu estudava pela manhã na faculdade. À uma da tarde, eu estava já na Prudência e Capitalização. Eu era datilógrafo. Eu era excelente datilógrafo. Naquela época, os moços estudavam datilografia. Fazia parte da formação dos moços estudar datilografia. Hoje eu não sei mexer no digitador. Mas são coisas de época. Bom, então eu era datilógrafo. Então... Os professores da São Francisco naquela época eram grandes nomes do direito. Exato. O senhor podia falar um pouquinho a respeito? Mas eram tantos, não é? Eram tantos. Professor Valdemar Ferreira no âmbito do direito comercial. Professor de direito civil, Alves Lima. Alves Lima ou Álvaro? Alves Lima. Acho que sim. Mas, sobretudo, o professor de direito penal, Basileu Garcia, que era excepcional. didático, quieto, normativo, que me transformou logo num estudante de direito penal com aspirações de ser um grande penalista. E eu comecei a vida como advogado por aí, por conta do professor Basileu Garcia. E uma figura extraordinária, não pelo que eu via, mas pelo que eu sabia que ele tinha sido, que era o professor Pinto Pereira. O professor Pinto Pereira era filho de mãe escrava. Olha, na Faculdade de Direito de São Paulo, altamente da classe alta, como todos sabemos, não é? Inclusive, com influência chamada Buchenschaften. Entra quem tinha a bênção da Buchenschaften. Você sabe disso. Bem, tem um professor que chegou a, não a cátedra, mas como é que a gente chama antes lá da cátedra? Livre docente. Livre docente. Livre docente de direito constitucional. Livre docente de quatro ou cinco matérias, ele era um professor. Simples. Não era nem mulato, era quase negro. Lento. Professor de direito constitucional. É uma decepção. Por quê? Porque o meu lado político era apaixonado pelo direito constitucional, não é verdade? A luta pela libertação, pela redemocratização, o que eu sabia do Ante Getúlio. E ele, bom, mas ele me empolgou porque eu sabia da história dele. Bom, aí no primeiro dia, segundo dia, um mês depois, me fizeram um trote na faculdade. O professor fazia aniversário. Eu conheci a minha dúzia de bom dia, boa tarde. Não mais que isso. salvo um que tinha sido transferido do Rio e que depois se transformou num grande poeta, professor de direito no Rio de Janeiro, magistrado, Luiz Fernando Wittek, da Vares da Cunha, que sentava ao meu lado, que também tinha sido transferido. Fora ele, não conhecia ninguém, não é sem chegado. Aí um colega, que hoje é um ilustre professor de direito de família em São Paulo, chegou a ser até presidente do Tribunal de São Paulo, levanta e diz, professor, aqui, o seu aniversário, nós queremos homenageá-lo. Por isso, fez uma introdução e para saudá-lo, nós damos a palavra ao colega, homenageado. Você pode imaginar a minha irritação, porque eu percebi imediatamente que era um trote. Mas o meu orgulho, que nunca foi pequeno, eu respondo, levantei e fiz uma saudação ao professor Pinto Pereira. Como no Amazonas tem uma árvore admirável, chamada mulateiro, ou pau mulato, por que esse nome? Porque o lenho dele, o cerco, o tronco, todo ele é escuro como um mulato. Mas durante o ano, ele tem três mudanças. ele é mulato, numa certa época do ano ele é verde, meio limoso, e numa terceira ele é vermelho como se sangra, como se sangrasse. A tal ponto que no Amazonas se diz que quem toma banho de pau mulato não envelhece. Eu tenho esperança de lhe detumar. E o professor, que tinha uma história bonita de renovação na vida por essa história toda, de sucessivos concursos, e apesar da idade estar ali, eu disse, vossa excelência é um pau mulato. Mas foi dito com tanto carinho que não tinha nenhum caráter de mulato, era aquele mulateiro do Amazonas. Ganhei a minha turma. Nesse dia me deram o título de orador. Foi verdade. Quando eu saí para o pátio na hora do recreio, era o caboclo amazonense, me chamavam de Urapuru. Assim começou a minha faculdade de Direito. E aí o senhor logo já se engajou nas lutas estudantis, porque o senhor logo já vai para a União Estadual dos Estudantes, participa da luta pelo monopólio do petróleo. Como é que é esse momento? Bom, aí vai crescendo, não é? Vai crescendo porque a faculdade de Direito tinha um papel extraordinário nessa defesa do monopólio estatal do petróleo. Por exemplo, eu vou dizer nós porque eu participei intensamente em graus variados conforme o tempo. Plantamos, vamos dizer assim, no centro do lago de São Francisco uma torre do petróleo. Uma torre de madeira, mas era o símbolo inteiro. E ali nós fazíamos os comícios, etc, pró-monopólio estatal do petróleo. E algum dia os antimonopolistas queimaram a nossa torre. Aí nós devolvemos fazendo uma de ferro. Ficou ali. Então, só para dizer como isso marcava muito. E isso se transfere gradualmente no movimento estudantil em geral. é desse período a presença de um presidente do 11 de agosto, do centro acadêmico 11 de agosto, Armando Marcondes Machado Júnior. Uma figura notável que hoje é um historiador da faculdade. Já tem não sei quantas obras publicadas sobre a história da faculdade de direito, sobretudo do movimento estudantil, dos acadêmicos, do centro acadêmico, etc. Bem, ele era um dos heróis da luta silencioso, mas, como é que eu diria, combativo. Então, a União Estadual dos Estudantes, que já era existente, tinha entrado em fraturas, por problemas de comunismo ou não comunismo. Essas lutas que eram fortes naquele instante, apesar do Partido Comunista estar na ilegalidade, portanto, numa vida subterrânea, clandestina. Mas a presença dos estudantes não vinha, aflorava. Aflorava. Então, a União Estadual dos Estudantes tinha praticamente se partido. E este Armando e outros poucos fizeram o trabalho da reaglutinação da União Estadual dos Estudantes. E formamos outra vez o grande centro representativo de todos os centros da Academia de São Paulo. Lá fui eu para lá. Era o peixe caindo na água, não é? Porque outra vez o grande tema era esse. Já um pouco, gradualmente, o tema da questão da energia elétrica, que tinha que ser também monopólica, etc. E ali eu me defunto com os colegas das outras escolas onde havia figuras admiráveis. Por exemplo, na escola do Mackenzie, de engenharia Mackenzie, o Rubens Paiva, que depois acaba sendo um das vítimas da ditadura, morrendo no pau de arara. Portanto, uma coisa, um dos meus melhores amigos da minha vida, Rubens Paiva. Rubens Paiva, aquela figura forte. Fernando Gasparian, que era um estudante de engenharia de família rica, da família Gasparian, as participantes das lutas do monopólio, de não sei o quê. Enfim, uma geração brilhante das várias escolas. Os da faculdade da Maria Antônia, com as filosofias, ciências e letras, ou seja, figuras com modo de ser, modo de pensar, diferenciada da minha da faculdade de direito. Eu não sei, o Aguinaldo, se você se deu conta do que eu vou dizer, mas nós pensamos por esse método, não é? Premissa maior, premissa menor, tese. Premissa menor, premissa maior, tese. Não é? Este método, não é? De pensar, é muito nosso, que resulta das normas legais e a interpretação. Os outros estudantes não pensam assim. Doutor Almeida, em 1953, o senhor é orador da turma. Exatamente. Antes já tinha sido orador do centro acadêmico. Do centro acadêmico. Aí, em 50, o senhor é comorador da turma, está se formando, o país está vivendo um momento complicado, que já no segundo governo Vargas, na segunda metade do segundo governo Vargas, mudança de ministério, muita tensão política, aprovação do monopólio, em outubro de 1953, foi uma conquista com a criação da Petrobras. Então, todas aquelas unidades, o senhor está se alinhando fora da universidade, já um partido político, como é que o senhor se posiciona, como é que o senhor, aquele jovem estudante, está vendo, por exemplo, o presidente da república, o Getúlio Vargas, como é que esse jovem estudante está vendo São Paulo, à época, governado pelo Lucas Nogueira Garciense, como é que ele está se posicionando fora da universidade politicamente? Era uma sensação não favorável. Explica o porquê. Primeiro, entre os nossos professores, havia um militante do Partido Social Progressista, do Ademar de Barros, liderado pelo Ademar de Barros, que era o professor Miguel Reale, professor de filosofia. Embora ele tivesse, para muitos de nós, uma história antiga que remontava ao período do... do período do... Do integralismo. Ele passou pelo integralismo, né? Do integralismo, exatamente, não é? Sobre a liderança do... Você fez isso aqui? Eu estou ruim aqui, né? Não, mas é... Eu acabei esquecendo o Plínio Salgado. Do Plínio Salgado. Apesar disso, o Miguel Reale significava, em termos de uma candidatura, algo de uma qualificação intelectual que muitos de nós dizemos que São Paulo merece. Quer dizer, São Paulo merece uma liderança do tamanho da sua significação histórica, econômica, cultural. Então, havia uma tendência entre nós, não obstante, não sermos do Partido Social Progressista, favorava a candidatura do Miguel Reale. Quando dá-se um, como dizer, um passamuleque do Adhemar de Ubalos em plena convenção, em plena convenção, nós tínhamos ido lá como assistentes. O professor que era candidato ia ser votado naquela tarde ou naquela noite. Sobe à tribuna o Adhemar, faz um discurso sobre a significação das eleições, a necessidade de um candidato com tais e tais características, pintas características, eram de tal maneira iguais às características do Miguel Reale que nós não estávamos certos que era o Miguel Reale. E não era, era o Lucas Nogueira Gasset, professor da Escola de Engenharia, com perfil que se podia dizer similar, não tanto, em termos do padrão, mas foi assim. então o Lucas Gasset sobe ao governo já com a marca para nós. Não estou fazendo nenhum juízo de valor de outra índole. Você me perguntou como naquele instante foi uma sensação desagradável. Desagradável, não é? Não guardo dele já então com uma lembrança mais ampla nada que o desmereça. Ele foi um bom governo, honrado, não é? Não há o que se diga que eu saiba nem me lembre que o desmereça, mas não ficou na minha geração algo que o coloque numa significação diferenciada. Não, não ficou. Não é? Como é que o senhor via Getúlio Vargas? O senhor estava numa faculdade em que havia um antigetulismo sempre muito forte, tinha uma tradição dos últimos 20 anos em antigetulismo. Como é que o senhor via Getúlio Vargas, esse jovem estudante, participando da OEE, como é que enxergava o presente do Brasil? Eu diria dividido. uma divisão que hoje eu tenho em paz. Mas na época era um dividido forte, porque tinha o Getúlio ditador. E o Getúlio ditador, nós tínhamos a marca de sangue na faculdade de Direito. Nós tínhamos estudantes mortos pela repressão policial do período Getúlio. E eu insisto, a liberdade sempre foi muito marcante na minha formação, na minha maneira de pensar. Como é que eu posso admirar alguém, faça o que fizer, se faz a custa da supressão da liberdade? não bate comigo. E não batia já naquela época. Então, o Getúlio, que vinha de uma herança que me desagradava, que era o período todo, sobretudo, do Estado Novo, já não falo do governo provisório, que se pode dizer era um período por natureza transitório, difícil de nós julgarmos nesse aspecto. Mas o Estado Novo, não. O Estado Novo já foi uma coisa, assentada, com uma estrutura constitucional absolutamente repressiva, etc. Não dava como. Não dava como. Bom, então Getúlio era isto. Mas aí, de repente, o Getúlio volta com as bandeiras das reformas, sobretudo no âmbito da Petrobras. O monopólio estatal do petróleo, que depois, a história é longa, ele tergiversou também nisso. O Getúlio era assim, um vai, um vem e a síntese. É um pouco uma análise sumária que eu estaria fazendo um pouco incorreta diante dos historiadores. Mas o Getúlio chega com a bandeira renovadora, é uma liderança nacionalista. Logo, era a liderança do PTB, o Prestes apoiando, o Prestes apoiando, naquele comício monumental no Vale do Anangabaú, mas nós, na Faculdade de Direito, tínhamos a nossa história. História contra história. Como é que eu diria? Vestimos a Faculdade de Direito inteira de luto, enormes faixas negras, toda aquela faculdade de luto, e montamos o nosso palanque em frente à faculdade. Eu já era, nesse instante, apesar de estar no primeiro ano na faculdade, 1950, tido como orador. Se achavam, se achavam, algo devia haver. Me puseram no palanque. Ah, eu passei o dia falando contra o Getúlio o quanto pude. Num certo instante, saímos, em desfile pelo centro de São Paulo, fazendo os nossos comissos, etc. Então, essa é a marca inicial da minha vida com Getúlio. Segundo instante, Getúlio se elege. Getúlio se elege e começa a batalha gradual do monopólio estatal do petróleo. Que eu insisto que ele terdiversava, porque o primeiro projeto dele permitia a participação do capital estrangeiro. Portanto, não era não era um projeto nacionalista pleno. Era algo que transitava. Que hoje, analisando, eu digo, fez para contemporizar com o grupo que tinha de majoritária até então na Câmara, não é? que era o defensor do chamado Estatuto do Petróleo. Que vinha do tempo do Eurico Dutra. E que era claramente pró-capital estrangeiro, pró-capital privado, etc. Muito bem. Ele equilibra. E aí dá-se um grande movimento no país contra ele, da esquerda e dos estudantes. Porque nós queríamos um projeto do CUR pleno. Bom, lá vou eu para o Congresso de Estudantes em São Paulo. Novamente, o som entre Getúlio total. Total. Muito bem. Finalmente, triunfa a tese do monopólio estatal do petróleo já no final, não é? Com uma história que eu não me alongo, mas teria até sabor em alongar. Mas paro por aqui. Triunfa. Mas aí, aquela história toda, já seja do que sobrava de ranço anti-jetulista que vem de 30. Já seja pela posição dele em relação ao petróleo, que criava um antagonismo muito grande em setores internacionais, e ligados aos setores nacionais. Já seja a UDN contra, etc. O fato é que havia um anti-jetulismo muito grande no instante final da vida dele. Dividido, mas o grande setor da sociedade contra. O resto, você estava e todo mundo, não preciso adiantar a ninguém. Dá-se o episódio, inclusive, da morte do Tenente Vaz. Aquilo envolve, direto ou indiretamente, dá-se o suicídio, como todo mundo sabe. Muito bem. Estamos nós nas águas do anti-jetulismo. Quando eu digo nós, quer dizer, é a minha geração, até onde eu posso perceber e falar por ela. Estamos anti-jetulismo. E aí, dá-se em São Paulo, nas vésperas da morte dele, um grande desfile pelo centro de São Paulo, um grande desfile, pedindo a renúncia dele. E quando nós estávamos parados ali na Sé, na Praça da Sé, mais ou menos por ali, vem vindo o desfile. Aí eu me dou conta do número de senhoras com chapéu, com chapéu de pena, que ainda havia, mas que era um símbolo muito refinado. Não era uma coisa generalizada entre as mulheres, mas havia um setor da sociedade que ainda usava chapéu com plumas. Chapéu com plumas não tinha nada a ver conosco. Aí eu entre esses meus amigos, eu termino já nisto, nesses meus amigos ali, eu digo, nós estamos em lugar errado, algo está errado aqui. Nós no chapéu com plumas não somos nós. Vamos sair daqui. Saímos. No dia seguinte, acordamos com o suicídio de Getúlio e com a famosa carta-testamento. Aí eu dou uma inflexão brutal na minha vida na análise sobre Getúlio, inflexão que até hoje perdura. Nós vamos ter o lanche para o senhor ver essa outra. Só uma pergunta só para o senhor responder. Na eleição de 50 é a primeira vez que o senhor vota para a presidência da República, né? Eu acho que é. É, é a primeira vez. O senhor votou em quem, em circunstância, o senhor lembra? Cristianizado, expressão. Famoso cristianizado, né? Que acabou ficando, né? A UDN com o Brigadeiro Eduardo Gomes e o PTB com Getúlio Vargas. Naquela eleição, foi a primeira vez que o senhor votou para a presidência da República, o senhor votou em quem? Veja que pela primeira vez esta pergunta está sendo feita a mim e eu por mim mesmo. O primeiro momento é de surpresa. Em quem votei? Sim. Não ter votado. é pouco provável porque eu já era um cidadão, um militante político, não é? Não posso ter deixado votar. São três figuras. Uma eu elimino por decorrência da linha geral, não é verdade? Que é o Eduardo Gomes, né? Decorrência geral, não tem o que demonstrar. O Cristiano, Cristiano Machado, né? Cristiano Machado. Que curioso, não ganhou, mas nos criou um neologismo, não é? Tampouco. E eu diria, se eu pegar tudo que eu já falei sobre o Getúlio vai e vem, não votaria. Mas agora, e agora, anote-se, estou recordando que esse período já o Getúlio para mim está diante de um bivium. Não é verdade? Ele já não era mais aquele puro e simples. Ele já tinha tido aqui o famoso comício do Anangabaú e apresentado gradualmente uma plataforma nacionalista. Havia já, portanto, uma inflexão em relação a ele, claramente. Não devo ter votado nele. Para ser honesto comigo, eu acho que votei nele, na certeza que não votei nos outros. Perfeito. O senhor está se formando em 1953, mas o senhor tinha feito uma referência antes na nossa conversa, no nosso intervalo, a um episódio que eu acho que é importante ficar registrado. O que era fazer política estudantil numa união estadual dos estudantes e as dificuldades que encontrava naquele período ainda muito tenso. A questão dos estudantes católicos, qual era a dificuldade que a OE tinha com a juventude universal de Católia, que tinha uma importância política e vai aumentar inclusive sua importância no decorrer dos anos 50 e tal. Qual era aquela dificuldade que havia entre a OE e os estudantes católicos? Eu vou dizer algo aqui com total respeito, eu diria até com carinho, diante de algo que transcende a nossa história pessoal, minha, do Plínio, a nossa biografia, que é uma história do movimento político no meio da juventude, que é essa a sua pergunta. Na época, realmente, o movimento estudantil em São Paulo, eu acho que no país, mas em São Paulo, através da União Estadual dos Estudantes, era no subterrâneo muito a presença do Partido Comunista, da juventude comunista. Ela não tinha uma ostensividade, mas tinha uma capacidade de trabalho, até porque eles tinham militantes nas escolas. Isso é um dado real. Muito bem. Isso influía, do ponto de vista público, de que a União Estadual dos Estudantes era um pouco o reflexo da juventude universitária, da... do partido, como é que chama? Do... Oh, meu Deus. Da juventude comunista. Da juventude comunista. Não é assim? Juventude comunista. Que era um reflexo da juventude comunista. Falso. Não é verdade. Mas era uma imagem. Na liderança do movimento estudantil católico, que além de estudantil, porque era muito religioso também, havia a Juque, não é? A Juventude Universitária Católica, da qual era a presidente, o Prínio Sampaio, meu colega de turma na faculdade de Direito. Meu amigo de Leto desde aquela época e hoje, meu irmão, como os colegas de exílio, meu irmão, até põe um pequeno parêntese rápido, só para mostrar até onde chegamos juntos, que eu e ele acabamos sendo da AP. Vocês falaram ainda agora em AP? Há um certo instante na AP, quando a AP começa a crescer e deixar de ser algo puramente estudantil ou predominantemente estudantil, e ir ganhando a cara de uma espécie de partido nascente, Prínio Sampaio, Paulo de Tarso, e eu, fomos recebidos formalmente como membros da AP. É que depois veio logo o golpe, isso diluiu, e no exílio nós não ficamos na AP, nenhum de nós três. Nenhum de nós três. Mas bem, isso é para mostrar a correlação. Mas naquela época, o Prínio liderava com bastante energia a não participação dos jovens católicos na União Estadual dos Estudantes, dado que iriam ficar submetidos a uma liderança de outra índole. Falso. Eu, então, sabedor de que na Faculdade de Direito, sede e sapiência, havia uma senhora, uma freira, que era a coordenadora, a líder, Mér Cristina, que era uma senhora avançada politicamente, ideologicamente. Diz, eu vou visitá-la. E fui visitá-la. Expus, o que eu estou aqui narrando, as dificuldades dos estudantes terem relação conosco absurdamente, e dizendo, se há essas diferenças que eu não vejo tão profundas na área do movimento político, à luz do dia, porque não vão e disputam, porque não assumem o comando. O fato é que a Mér Cristina considerou absurdo que os jovens não participassem. Que coisa bonita. Era uma senhora de idade. Nunca esqueço isso. Expus, conte comigo, o nosso Grêmio está aberto para entrar. Não vou mandar entrar, mas está aberto. Era o que as moças precisavam. Então, as moças foram para a União Estadual dos Estantes e tiveram uma participação muito grande. Posso até dizer, meio em tom de brincadeira séria, que várias deras casaram, inclusive com os jovens comunistas. Eu explico o seguinte, doutor Almeida, o senhor se forma e vai começar a exercer a sua profissão. Como é o início da sua vida profissional aqui em São Paulo após se formar na forma de advogado? Como advogado. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas eu tive, como eu tive na vida, muitos privilégios. A sorte muito me abençoou sempre. Sei lá. nas horas difíceis, quando eu menos espero. Eu acho que deve haver alguma irradiação, não sei de onde, mas que me ajudam. Eu fui trabalhar, não sei como, não sei como, num escritório de advocacia do doutor Antônio de Arruda Sampaio, que não tem nada a ver com parentesco ou cumprinho. é uma família de Mato Grosso, cujo escritório de advocacia era ali na Benjamim Constant, número 61, que eu me lembro bem até hoje. E até hoje ele tem um escritório lá. Já agora com os filhos, então o que era um andar hoje tem três andares, a senhora dele advoga e ele deve ter hoje próximo dos 90 anos com absoluta lucidez. E sou até hoje grande amigo dele. Lá eu fiz a minha aprendizagem. Aprendizagem. Sobretudo na área do Direito do Trabalho num certo instante praticamente tudo que vinha do Direito do Trabalho ele transferia pra mim. E o Direito do Trabalho não é complexo como todo mundo sabe. Rapidamente eu me transformei num cidadão que sabia manejar a defesa dos clientes. E foi muito importante pra mim isso. Muito. E gradualmente nos outros campos do Direito eu trabalhava aí com ele até que eu achei que eu tinha que botar asas ficar ali um ano dois anos até quando não é? Sim. E eu e um colega de turma Lívio Xavier Júnior que tinha vocação de artista que era um literato fantástico pela primeira vez que eu ouvi falar em Kafka foi pela mão dele. Tudo que eu sei de coisas mais avançadas na literatura foi o Lívio Xavier Júnior que falou pra mim. Sim. não tinha nada portanto de vocação advocatícia mas tinha virado advogado. Então fomos para o escritório do tio dele velho Lívio Xavier que eu não sei se vocês conhecem de nome uma figura extraordinária não é? Um senhor que tinha um problema de derrame cerebral e ficou todo com defeitos físicos mas escrevia admiravelmente. Ele tinha uma coluna no estado de São Paulo semanal que chamava assim revista das revistas as grandes revistas europeias dos Estados Unidos ele comentava toda semana quem tivesse gosto lia que ele estava muito bem batizado pela cultura no mundo moderno da época muito bem ele nos cedeu o gabinete dele era um gabinete modesto o nosso num prédio onde estavam Vicente Raul o grande jurista Miguel Reale o grande jurista o J.G. Biana de Voraes que era um dos maiores advogados criminalistas da época e nesse escritório o ai meu Deus me falta agora o nome enfim figuras da maior onde também é um é na na oi meu Deus oi é um nome tão importante vê ele virar bem ali em larga da faculdade de direito sai dali para a Sé senador Feijó era e é um prédio bonito suntoso todo de mármore negro mas o nosso era modesto o que importa é o que era o nosso e ali eu fiquei naquele escritorinho que não prosperava não prosperava né devem um tempo puxado a a carroça né puxada a carroça até que uma figura admirável doutor Plínio 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 Branco que foi uma figura notável aqui porque ele era um engenheiro e entretanto o que ele sabia de direito administrativo e de direito de serviços públicos baseado inclusive em obras argentinas de Bielsa e outros era de espantar ele tem várias obras publicadas e era grande figura nisso ele era pai é era pai sempre nada desagradável pai de um grande amigo meu também da luta estudantil passou a me conseguir advocacia em sindicatos então eu passei a ter dois 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 contratos de sindicatos sindicato dos trabalhadores no gás sindicato dos trabalhadores na telefônica e com isso eu já ia me mantendo já ia me mantendo não é quando aconteceu um fato que eu peço licença para dizer embora ele possa ser um pouco extensivo esse mesmo doutor Plinho depois em que o meu escritório não prosperava muito além disso o que me impediu o casamento lá em Manaus que me doía na alma porque eu amava a minha namorada não é eu não podia trazê-la como trazê-la não é esse doutor Plinho me chama e diz me tratava formalmente como era bem habitual doutor Almino eu convidei o senhor aqui para conversar com o senhor eu queria entregar-lhe uma causa muito importante na nossa família meu irmão deu o nome do irmão que eu conhecia de uma maneira absolutamente incorreta por parte da empresa era uma empresa do estado ou municipal foi demitido acusado de malversação de recursos ele tinha funções que mexiam com o problema do patrimônio e além de demitido por consciência decorreu ação criminal contra ele e eu quero entregar-lhe a causa mas doutor Plinho eu não tenho condições eu sou um recém formado eu fiz um bom curso de direito não brilhante porque eu dividi meu tempo muito na vida política mas o suficiente para me formar bem advocacia trabalhista eu fiz um bom trabalho de advocacia trabalhista com este cidadão a que me referi doutor Sampaio o direito penal foi um bom aluno do professor Basileu mas eu assumi a defesa de seu irmão numa causa que por mais que eu acredita na absoluta honradez dele é complexa eu não posso eu não me sinto em condições doutor Plinho disse doutor Almino para mim a confiança é mais importante que tudo eu acredito no seu valor eu acredito na sua inteligência eu acredito na sua capacidade de estudar eu não quero outro advogado o advogado de meu irmão é o senhor mas não posso doutor Plinho não há como abrir mão doutor Almino é o senhor olha você pode imaginar a tortura que foi eu para estudar o processo realmente o risco porque todo processo eventualmente tem um risco por mais que você tenha razões tem risco sofri bater a porta todos os colegas mais bem preparados me ajudem a pensar em resumo eu consegui advogar o cidadão e absolvi-o na área criminal logo logo e por um abescópio de urgência etc e por decorrência na área na área trabalhista de passagem foram os melhores honorários que eu recebi na vida na época ainda bem o que me permitiu casar mas isso é um detalhe o que eu quero ressaltar hoje é como receber a confiança é fundamental na vida aquele gesto do doutor primho confiando em mim me manteve a vida inteira toda de pé sempre que eu tive dificuldades na vida eu me lembrava daquela fala você doutor Almino eu confio no senhor então eu pensei a dizer a mim Almino você pode me marcou o caráter por uma historieta o senhor começa bela história o senhor começou a vida pública quer dizer além da vida deixou agora a vida política estudantil e entra na vida pública em São Paulo em 1955 o senhor vai ser candidato a vereador como é que é ser candidato a vereador pelo PSB pelo PSB porque o partido e a eleição e veja que eu estou diante de historiadores que pelo menos alguma coisa remexeram na minha vida pois bem como o resultado da luta política estudantil que foi marcadamente assumida na visão nacionalista portanto o petróleo logo em seguida o problema da Eletrobras etc surgiu em nós e eu já tinha dito que antevi isso lá atrás a visão do social casada porque o desenvolvimento para que porque o petróleo tão importante se não era para um desenvolvimento autônomo isso marca para que para a resposta aos problemas sociais isso nos levou a dizer então nós não participamos politicamente aí o meu grupo o nosso grupo de vanguarda na luta nacionalista no movimento estudantil recém formados nos reunimos vamos entrar num partido qual? o partido socialista então entramos no partido socialista brasileiro pela mão de Roger Ferreira que foi uma figura admirável de homem público um idealista não é? uma figura de quem eu guardo a melhor lembrança deputado Roger Ferreira tinha sido um líder estudantil também entramos no partido socialista e lá passamos a ter também uma convivência que era fantástica porque de repente era um confronto de ideias muito mais do que uma luta eleitoral a luta eleitoral existia gradualmente avançando Germinal Feijó o próprio Roger e outros que tinham uma militância político-eleitoral e portanto o partido passava a cumprir um papel também nessa área mas nós que estávamos chegando a nossa era ideias e lá havia um grupo trotskista né? grupo trotskista Febo Jugalvati pai deste grande psicanalista hoje Febo Jugalvati o próprio Lívio Xavier Júnior Júnior não o velho Lívio Xavier uma liderança trotskista a grande obra da vida de Trotsk traduzida chama Minha Vida é dele foi o Lívio Xavier que traduziu o Fulvio Abrano figuras admiráveis que os trotskistas nunca tomaram o poder que eu saiba mas que sabiam a história da revolução sabiam não é verdade? a teoria ninguém pensa que podia conversar com eles brincando eles tinham não sei se vocês concordam comigo mas é a lembrança que eu guardo das figuras trotskistas bem então foi muito interessante esse período da minha iniciação partidária aí vem a eleição vem a eleição de 1955 aí já os nossos colegas meus amigos aqui não é um grêmio literário vamos disputar e lá me lança um candidato a vereador esse vereador pelo Partido Socialista brasileiro enquanto um grande amigo meu de faculdade colega de turma dar-se passos que era de origem extremamente da juventude católica e que eu consegui romper os liames porque eu fiz meu candidato a minha sucessão na União da União do Estado portanto a Juca ficou de repente atordoada ele foi candidato a vereador também pelo PDC eu devo ter tido uns 800 votos dos quais eu tenho o mais absoluto orgulho foi a minha primeira inserção numa luta eleitoral minha pessoal e por que o senhor retorna ao Amazonas? isto já é 1958 não é? é um pouco é um pouco antes o senhor está aqui em 1955 abonunciando e o senhor continua a sua vida profissional como na advocacia já tinha casado já tinha casado tinha casado e aí o senhor continua militando no PSB no Partido Socialista Brasileiro a partir dali o senhor resolve voltar ao Amazonas esse retorno ao Amazonas qual é a razão? essa coisa é meio mágica meio mágica meus colegas de geração lá meus amigos de geração lá estavam entrando na vida pública porque as coisas vão botando a tona as figuras que ontem estavam submersas eram candidatos a deputado estadual etc um dos colegas de geração era candidato a governador Gilberto Mestrinho e me convocavam venha venha conosco venha disputar a deputação federal como na verdade eu não era isento a tentação não é? eu já era um homem que olhava o horizonte e queria tocá-lo o que é que eu faço? fiquei mais uma vez imprensado vou ou não vou? aí um amigo meu da época que continua sendo até hoje Roberto Gusmão que foi ministro de indústria e comércio no governo Sarney Sarney e foi secretário de estado aqui com o Montoro e é meu amigo naquela época ele era membro da direção do partido trabalhista em São Paulo quando Ivete Vargas era presidente quando ele sabe dessa minha convocação e a minha incerteza por que não Almino? que coisa a Ivete pode fazer uma carta ao governador que era do PTB pedindo a garantia de vaga e pode dirigir-se ao povo numa carta dizendo que é preciso eleger um jovem eu ainda era jovem tinha 28 anos que tem um perfil nacionalista e é preciso que os nacionalistas ganhem espaço muito bem a tentação aumentou fui eu a Manaus imediatamente o governador mas uma beleza tal não havia vaga mais no PTB então o governador estava fazendo uma aliança com o PST Partido Social Trabalhista que era rigorosamente uma sigla PST Partido Social Trabalhista que era uma sigla mas tinha a possibilidade de que com isso aumentasse o número de vagas de candidatos do grupo governista e lá eu fui para uma dessas vagas agora que dê dinheiro os amigos começaram a fazer coleta aqui mil reais de um quinhentos do outro Gasparian cinquenta variava Rubens não sei quanto mas eu tinha feito os cálculos e não dá não dá aí eu tinha disse chega não dá aí entra minha mulher que foi um anjo na minha vida sempre sempre desde o início do nosso amor até o último instante da vida até agora ela chega em casa ela tinha a função de técnica técnica legislativa no Ministério da Fazenda ela era advogada e tinha sido carga de concurso não foi nomeado por mim por prestígio o prestígio político o apadrinhamento não foi concurso concurso que tinha sido feito em Manaus quando nos casamos já estava digo isso tudo porque eu tenho muito zelo por essas coisas da ética na vida não é? acho que é importante bom ela veio de si me aparece lá com cem mil reais os veículos na época em duas parcelas de 50 que ela tinha conseguido empréstimo na Caixa Econômica Federal com como é que eu diria garantias do seu salário eu não posso aceitar isso Lígia por que não? porque isso tem a tua remuneração e ela tinha compromissos familiares com a mãezinha dela mas você tem compromissos familiares como vou dividir isso? eu já fiz estes cálculos não faltará nada a minha mãe e aqui é a sua garantia de ir para Manaus e eu sabia que ela não tinha entusiasmo maior por vida pública que ela receava esses vai e vence ou essas coisas às vezes menos nobres por que se meter nisso? se você pode crescer na advocacia ou na literatura qualquer coisa mas aí ela não teve dúvida ficou com o marido ficou com o amor da vida me emprestou depois eu paguei ao longo da vida e com isso tornei-me candidato a deputado federal pelo PST pelo PST do Amazonas do Amazonas não é? elegi-me como é que o senhor fez campanha lá? o senhor está voltando o senhor é agora um advogado formado em São Paulo fazer campanha no Amazonas é difícil, né? não é igual em São Paulo que as pessoas se deslocam com facilidade não, e eu estava ausente de Manaus há muitos anos há muitos anos como é que foi retornar fazer as articulações por ele fazer campanha e se deslocar naquele estado pois lhe digo porque foi também uma coisa meio mágica se você me permite eu estou exigindo esta análise meio estranha eu estou exigindo eu estou exigindo